E aí galera beleza bom é meio desnecessário essa parte 2 porque o evento está acabando mas eu fiz e você vai gostar dela Primeiramente porque eu vou falar o que vai ter nesse vídeo que vai ser a parte 2 do evento Summer Twilight Bom, a primeira coisa que vai ter nele vai ser as dicas de como é que você pode matar os Art Tempered, o Art Vazak e o Art Kirin Eu vou falar como é que você derrota os dois e daí vai chegar na segunda parte desse vídeo que vai ser quando eu vou falar das quests que dá prêmio e tudo mais Beleza? Eu também vou falar que agora também as quests mais importantes que eu tenho que fazer, eu sei que está muito em cima no evento hoje Já é um dia bem avançado, falta pouco dia para terminar o evento, mas é dia suficiente para você fazer essas quests de boa Então beleza, vamos entrar na quest do Uazak aqui e eu vou falar qual que é os ataques, como é que você tem que fazer, tudo certinho E depois não vai para o que, então bora começar aqui, bora lá Entrada triunfal perfeita Aqui eu vou falar qual que é a cidade de Coretiro A gente vai colocar um vídeo que tem que pegar o tipo de Borda Há 90, 2, 1,2 e 3, 2, 1 e 3, 1 e 3, 2, 1 e 4, 1 e 4 e 2, 2 e 3, 1, 2 e 3, 2, 2 e 3, 2, 2 e 4 e 4, 3 e 4, 2 e 3, 2 e 4 e 4 e 4 e 4, 1 e 4 e 4 e 4, 2 e 4 e 4 e 4 e 5, 1 e 5 e 5 e 5, 2 e 5, 2 e 5 e 5 e 9 e 6 e 5 e 6 e 6 e 6 e 6 e 6 e 6 e 6 e 6 e 6 e 6 e 6 e 6 e 6 e 7 Então, vamos lá. . , . . , . Não, não, não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Galera, vamos lá então. Primeira dica. Sempre deixe ele descer. Sempre que você vai começar com isso, você vai lá, vai lá. Ele vai estar ali em cima. Mas ele vai estar indo para baixo. Daí você faz o que? Você deixa ele ir lá para baixo. Porque, sabe esse gás, esse gás amarelo aqui? Ele fica nos dando dano, enquanto nós estamos batalhando contra o Boazaki. Isso é um problema bem grande. Beleza? Aí galera, consegui levar ele lá para baixo. Tomei muito dano aqui. Acabei sendo derrubado até. Então tá. Vamos começar tudo de um jeito bem fácil. Vamos separar o ataque dele. Vamos separar o ataque dele em dois tipos. Os mais fortes e os mais fortes. Tô falando errado. Três tipos, vai. Que é. Os mais poderosos. Os ataques físicos. E os de atordoamento. Beleza? Então bora lá. Vamos começar pelos mais fortes, que ele vai tacar logo de cara. Quer ver? Primeiro deles é o Jato Gaga. Não, ele não sou o Flamengo. Eu vou esperar que ele se acabe. Aí galera. Esse ataque aqui. Você vem para a direita e perto dele. Pronto. Desvio na hora. Não precisa fazer mais nada. Você vai fazer esse movimento com a cabeça de balançar. Você vai para a direita e perto dele. E pronto. Não precisa fazer mais nada. Beleza? Beleza? Direito aqui. Beleza. Aí, o segundo ataque é esse aqui que é o Jato Gaga. Para baixo. Para que seja esse Jato Gaga. E se você ir longe. Beleza? Sempre aquele ficar em duas patas. Você vai para longe e duas. Quando é assim. Direito. Com duas, duas patas. E fica longe. Entendeu? Nada muito difícil. Para se saber. Nada explica até o lado de flores. Então isso. Esses são os dois ataques. Mais forte. Deve. Beleza? Então vamos para os. Ataques físicos. Eu quero os ataques que ele vai dar. Que é o ataque que ele vai dar. Primeira em vestida. Essa daí. Essa não se vai lá pro lado. Não é muito difícil de desviar dela. Não se. Se tá aqui se é rola pro lado. Ataque. Ele vai. Olha. Esse é o segundo ataque. Que é o. 3 morridos. Ele sobe aqui na perida. esse ataque de corpo você só você só toma se você tiver parado é muito fácil e olha esse tempo é ridículo e você deverá ter nada que nem explicar ele explicava muito muito né então você já sabe só se possível até andar para o lado da pessoa desviar esse ataque beleza nada muito difícil para os três viados ataque tipo vestida não agora é os ataques mais é mais tipo quando você tiver batendo o outro vestido é a tarde que é meio defensivo para atrapalhar você que eu tô com o manto então vocês vão ver não vai ver o que eu tô tendo esse diário E aí Mas acho que pode ser um pouco mais baixo porque O áudio do jogo é muito alto Tentei deixar o áudio do jogo bem baixo eu acho que vou poder falar com ele para ficar melhor que vocês ouvirem, beleza? Isso, né? Aí, ó, ele usou a mesma medida para tentar acertar outro jato dado. E aí, ó, você só perde a minha mão quando você está sob estresse, sabe? Você está estressado, bicho, vagabundo, está me matando toda hora. Nossa, vocês viram isso, galera? Eu estou falando, é muito fácil de você desviar dos ataques físicos dele. Eu. O tempo é perdido. Eu não tenho que você pular um dano aqui, ó. a galera ele por mais de ser um arte ele não chega nem aos pés do que o quilo eu vou ter que tomar muito cuidado para ensinar para vocês como é que mata ele porque galera que não foda o quilo é três vezes mais difícil de solar isso aqui mas continuando os ataques que eu ia falar depois ia ser os ataques quando você tá batendo tipo ele começa a rodar desses pulos assim entendeu mas o mais importante eu já expliquei né uma coisa muito importante também é você sempre bater na cabeça dele beleza porque tem um vídeo que é muito difícil de você conseguir que é é muito difícil de quebrar a cabeça dele sempre batam na cabeça ao ver ele mexer na cabeça aos eles são para o jato d'água você vai pegar para a direita 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 direito dele o máximo possível possível ele nunca vai te acertar o que ele até o outro lado é só você ficar longe e o investido é só você voar tipo pronto entendeu então bora para o quilo mesmo estamos aqui na quest do quilo e galera diferente do voazak não importa onde é que você acha o que ele pode ir para qualquer lugar do mapa onde ele você pode lutar com ele que não faz muita diferença ele é mais complicado porque por causa das mecânicas de quando ele é o jeito que ele vai te avisar quando ele vai atacar tipo o voazak ele mexe a cabeça e fazer um barulho o que ele é a mesma coisa só que o quilo ele não é tão diversificado na no aviso tipo para ele fazer quando ele mexe a cabeça aí e eu esqueci que o cavalo faz ele relincha quando ele relincha e sai e mexe a cabeça ele pode dar três ataques diferentes galera isso é foda o bicho pode dar três ataques diferentes vou mostrar como é que você desvia desses ataques nem quais são eles e o ataque mais cabuloso que é quando ele levanta as duas patas ou ele fica mais calmo entendeu que quando solta aqueles três raio é tudo fácil de desviar mas tem que requer um pouco de atenção entendeu então o problema temporal para não morrer aqui então bora lá começa sempre batendo na cabeça todos os bichos todos do jogo bata na cabeça começou primeiro ataque que é de defesa própria ele solta um raio em volta dele pode se defender é só você ficar longe não entendeu não é mais difícil porque ele tá se defendendo deixa eu atacar ele peraí mas também não tá todo o tempo que você não aceita é uma coisa aí ó peraí fechou a cabeça vocês viram sempre que ele fazer esse movimento sai de perto em qualquer ocasião ou sai correndo eu não sei de perto nunca fica perto dele entendeu vou te mostrar o motivo faz de novo que aí ficou calmo esse ataque é super fácil desviar é só você ficar no branco aqui carregou agora tá na moto carregado e aqui também é muito fácil ficar no branco nada difícil eu tô eu vou organizar o ataque dele igual igual a organização do ataque beleza o mais os mais forte e os e o de físico entendeu esse aqui é um físico quando ele vem dando uma chifrada no seu esse aqui é só você ficar em ter a luz nada difícil você tá dançando e é que eu não tenho medo de garantir o batedeiro um pouco e aí ó vou começar então eu dei uma batidinha nele já deve começar a atacar o mas ó a uma coisa muito interessante ó eu sempre que ele fazer esse barulho que é meio que um relíquio um relíquio bom e balança a cabeça sai correndo que daí ele vai tacar raio nos player eu tive mais ataque dele opa ficando as patas tacou raiozão na frente dele o topo sempre que ele vinha da investida no sessão se rolar é muito fácil desviar se deu ou duas patas aí usou entendeu o ataque já tô defesa ficaram os brancos ó esse ataque já tô defesa tem que tomar cuidado quando ele tá no modo chard ele tá no modo carregado porque daí ele dá um ataque bem mais forte entendeu você toma mais dano e a chance de ser acertado é maior beleza vou fazer ele cair aqui então nossa balançou a cabeça ele solta sempre que ele balançar a cabeça e abaixo ela tipo ele balançou a cabeça e abaixo ela significa que ele vai dar um ataque de troca de defesa própria ou ele vai tacar um monte de raio perto dele de uma vez ou ele vai tacar um de cada vez ou ele vai tacar um monte aí ó ou ele vai tacar direto no player entendeu balançou a cabeça sai até correndo entendeu é ele balançar a cabeça você sai de perto dele sai correndo certo a qualquer lugar quando você tem essa luzinha é só você ficar longe dela e tudo mais é isso galera vai fazer aqui viu a luz tá de perto e ó vocês viram ele balançou a cabeça e eu e eu fui teimoso fui bater nele tomei no rabo eu acabei tomando muito dano deixa eu ver se eu consigo fazer mais demonstração aqui aí aí o ataque de tropa defesa investida fácil de desviar só ir pro lado opa aí ó beleza agora ela vai descer lá pra baixo não consegui ele então eu vou fazer um resuminho do que vocês acabaram de assistir balançou a cabeça sai de perto dele sai correndo para qualquer lugar mas não fica perto dele e nem fica parado balançou a cabeça sai correndo para longe dele entendeu ficou em duas patas é só você ficar longe da frente dele tipo ele tá aqui na minha frente imagina que ele é o que ele é o gato eu tenho que imediatamente pro lado e pra esquerda e pra direita e pra frente dele mas não fica na frente dele porque ele vai soltar aquele raio aquele raio fortuna e você vai morrer beleza também tem o ataque de luz que é três fileiras assim só você fica no branco nada difícil é quase que impossível dele acertar aquele ataque em você balançou a cabeça corre ficou apareceu luz no chão fica fica longe da luz fica no meio dela assim e é ficou indo as patas sai da frente dele entendeu investida vai pro lado entendeu facinho nada muito difícil então agora vamos pra parte 2 desse vídeo que é a parte mais focada pro evento mesmo então bora lá primeiramente eu vou falar pra você as missão que possui armaduras especiais únicas que são armaduras e não é espada armaduras que são a lessons of the world que vai dar uma armadura tecnológica pro gato beleza eu vou até por uma print aí vocês vêem essa daí ó tá vendo até prove que nos dá essa armadura aqui que eu não uso porque eu não gosto de arco ela é feita para usar com arco que é o full de aloe galera homenagem aí ao horizon zero down mas enfim eu já falei ela é feita para ser usada com arco e eu não uso arco então eu não uso ela entendeu deixa eu equipar meu full set de novo se não né fica peladão aqui e aí eu sei que assim é né beleza a costa ter por 20 da armadura do horizon e a lesson of the world te dá outra armadura do horizon só que pro gato beleza então continuando então continuando a rush of the world dá mais uma armadura para o gato que é uma armadura que ela conhece que é a armadura do mega man galera eu nem vou por uma print aí porque eu já fiz várias gameplays com ela por falar nisso eu tô usando ela agora no meu gato essa armadura aí ó pera bonitona aí ó do gato beleza você fazendo aquela versão você consegue ela vou continuar aqui então depois dela tem a cold red essa arma essa missão aqui eu tenho que fazer ela mais três vezes para mim mesmo para eu fazer uma coisa com ela porque ela é a armadura do dante galera você faz ela cinco vezes você consegue item suficiente para fazer fazer a armadura do dante que é uma armadura muito zica top da balada aí para quem gosta do pra quem é player foda player que quer zerar platina o mh fazer de tudo fazer bagulho evento alternativo que fazer de tudo aí mais uma missão aí para você a próxima aqui a próxima missão que tem armadura é a cacete cadê aqui ó essa daqui vai te dar uma armadura com tapa olho vou deixar uma print aí para você ver também essa aqui vai te dar aquele óculos muito chavoso é um óculos de sol galera eu não vou mostrar aqui porque é um óculos de sol nem print nem nada porque é simplesmente um óculos de sol entendeu essa aqui essa aqui dá essa da esse capacete aí ó bem estilosão entendeu esse aqui também dá outro capacete estiloso essa daqui também dá outro capacete muito estilosão esse daí ó legal né então beleza esse capacete estilosão beleza qualquer próximo aqui que dá item que eu lembro que daí tem as armaduras né os artes que acabei de falar então beleza mais nenhuma depois daquela lá dá uma armadura especial beleza além das armaduras Y dos dois aqui não há mais armadura depois não há mais armadura especial depois dessa daqui beleza agora vamos falar das armas especiais galera as coisas que dá arma especial é essa daqui que é a ever hunter dream sonho de todo caçador que vai dar uma espadona muito linda para você eu ainda não eu ainda não fiz a versão for tona dela ainda eu tenho que fazer mas então eles vão continuar essa daqui vai te dar a uma espada que não fiz que é a espada do azul e sharp que é um minério que nós consegue só nessa missão a próxima que dá uma espada alguma coisa mas assim é acabou não tem mais missão que dá uma espada um bagulho desses um bagulho uma arma foda né não tem mais arma especial depois daquela então beleza eu não vou jogar essas aqui que eu já fiz né porque eu porque eu já fiz eu não vou jogar mas acho que eu tenho que terminar que fazer que é tipo a cor de red é essa uns essa daqui que tem que fazer a espada a espada longa essa daqui essa daqui que eu tenho que fazer eu vou fazer ainda então é tem que fazer aí eu vou por um trechinho da batalha que eu vou fazer em todas elas para vocês verem aí então sempre tem relação fique com o final do vídeo e lembrando eu tô usando meus novos recursos de edição para esse vídeo beleza então ele vai estar com meus novos recursos espero que vocês gostem então curta essa parte final aí bora lá 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 Tchau, tchau. E aí 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 E aí